O que você tem? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus Que loucura! Nada de brincar, só vem com angústia e dor Deixe-se complexo, que é o eu Sendo as vezes que não é ninguém Eu venho falar, eu venho falar Do valor que você tem Olha a igreja, eu venho falar É do valor que você tem É o que valoriza o que você tem, pai É o que valoriza o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de brincar, só vem com angústia e dor Deixe-se um complexo, que é o eu Dizendo as vezes que não é ninguém Eu venho falar, eu venho falar Eu venho falar, eu venho falar É do valor que você tem Ele está em você, ele está bem, olha Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até que hoje eu vivo Inesprevíveis, olha Inesprevíveis E aí, aí você pode então perceber Que pra ele há, o importante você Por isso, o importante cantinho Exalta o Senhor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você É você, ó Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Ele tem o valor É o valor O Espírito Santo se move em você Me dá o valor E aí, aí, aí